Aleluia! Você não vai sair daqui com as mãos vazias nessa noite, não é? Eu não vou sair daqui! É noite de glória! É noite de vitória! É noite de fruta! É noite de libertação! Recebe! Recebe! Pega! E onde Jesus está, alguma coisa acontece, e acontece mesmo! Aleluia! Quem precisa de vitória, levante a tua mão e mande glória pro alto nessa noite! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! É na cova dos leões, é dentro das prisões, que o anjo aparece! É dentro da roda de adentro, que o quadro homem se faz presente e vai contigo, e nada que acontece! Foi sendo um caminhado, foi sendo albedrejado, e a visão mais tempo Deus concedeu! Ele viu o céu aberto, e o fio do homem que estava aberto, em pé, à direita de Deus! Quer ser um vaso, quer ser usado, quer ter o som, mas é preciso descer, se humilhar de coração! É sendo um caminhado, é sendo um caminhado, é sendo albedrejado então, é dentro da roda de adentro, dentro de cova de leões, que você vai ter visões! É sendo um caminhado, é sendo albedrejado então, é dentro da roda de adentro, dentro de cova de leões, que você vai ter visões! Que maravilha! Só quem pode adorar! Aleluia! Os irmãos do Glória a Deus e Aleluia já chegaram aí! Amém! Só você que pode! Aleluia! Levante a tua mão e mande glória para o alto reláquio de hoje! Que maravilha! Glória a Deus! Merlнев 6 Xarápada-cantarávachúia! Anleluia! Receba a presença de Deus nessa noite! Sabe ganguro e fecha! Veja kak Noite de vitória! E noite de vitória! Só quem pode adora-lo! Afúd como a rebeldia daiscione, ã variables! Quer ser um vaso, quer ser usado, quer ter o som, Mas é preciso descer, se humilhar de coração! Quer ser um vaso, quer ser usado, quer derrução Mas é preciso descer seu filhado em coração É sendo caluniado, é sendo apelêjado então É dentro da fornalha gris, dentro de cornova de leões Que você vai ter visões É sendo caluniado, é sendo apelêjado então É dentro da fornalha gris, dentro de cornova de leões Que você vai ter visões Vai ter visões, revelações Vai ter visões, revelações Mas é preciso descer seu filhado em coração Mas é preciso descer seu filhado em coração Aleluia! Só quem pode fazer barulho de glória a Deus Não é que goste!